Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Hospital Público é inaugurado em Porto Alegre com capacidade de atendimento por mês, 24 horas por dia de até 13 mil pacientes do SUS, entre crianças e adultos. Mais de 550 milhões de reais foram liberados para a construção de 7 parques eólicos que transformam a energia do vento em energia elétrica no Ceará e no Rio Grande do Sul. E ainda, divulgado hoje na internet, o resultado da segunda chamada do ProUni. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 11 para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!